Pessoal, pessoal, é, estamos em Tumbiara, hoje é sexta-feira, é sexta-feira 15h58, uma chuvinha abençoada aqui na minha pele do cal, olha vocês aí, quem está chegando aí na região aí, Tumbiara, hoje é dia 8 de dezembro, é o ano que sempre tá chovendo, tá chovendo aqui em Tumbiara, ok galera, é, Tumbiara aqui no centro aqui do Palhaço do Aldo Veloso e chuva caiu aqui às 15h58, aquela chuva abençoada, meu amigo Tiquinho, o homem da Vila Nova, não subiu, é, um abraço pra você aí meu amigo, é, parceiro aí de Goiânia, também tem meu amigo pessoal da Magna Potecão lá, ó, da Magna Potecão, lá tá quem? Tá o meu amigo lá, Marcos, a Pai Tinhô, meu amigo Marcos, tem o Carlos, tem a, tem a Daniele, a Lohane, o Guidelma, tem meu amigo chegando aqui agora, o meu amigo Paulo César, a Pai Tinhô Dourada, veio aqui na da chuva, né, não sei se eu vou poder fazer muita coisa pra ele, não, de Baixinha, é, chegou lá de Baixinha, tô picado, então estamos aí, meu amigo Valério tá me ligando, não posso acender você agora, meu amigo Valério, o que aconteceu com você, entendeu, é isso aí, ele sabe que eu tô fazendo a transmissão e ele não liga, então, meu amigo Marcos Valério, tá de boa, vamos ver se a gente pode falar correndo aqui no outro telefone, e ele já não tá chovendo aqui em Tumbiara, hoje é dia 8 de dezembro, 2023, e meu amigo César, ó, que chegou aqui agora, tá aqui esperando o seu amigo Adivaldo, vem buscar a corria dele, e assim, vou ver aí, galera, já estão filmando pra mostrar que Tumbiara chove, vai ver que você vê aí, tá indo aqui em Tumbiara, nesse momento, o que aconteceu, só passeando, tomar um cafezinho, lá fora? falou lá, falou lá? tá indo lá, tá indo lá, e aí? Então, vamos lá. 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 É isso aí, galera. Chovendo em Tumiara de boa. Tá mostrando pra vocês aí, tá? Rona D'Arc, Daniel, Zandoir, Paulo César Silva. Chuva em Tumiara. Começou às 15h58, 15h58 e parou às 16h10. Então vamos encerrar, só pra registrar que choveu aqui em Tumiara, ok? Ela deu aquela paradinha já, tá vendo? Então é isso aí, só pra mostrar que choveu em Tumiara. Dia 8 de dezembro 2023, às 15h58 e parou às 16h10, ok? Obrigado e fico com Deus. Tá lá o rei do forró, só no celular. Tumiara Goiás, Mecânica do Tchau. Obrigado e fico com Deus.